Ready? Já começamos aí com uma cutscene misteriosa pra caramba As árvores com as folhagens quadradas, bizarro pra porra Tá lá, mano, a gente chega assim, velho Que porra de missão de gamiship, velho O asca, bicho O bom é que eu acho que aqui vai dar pra gente fazer mais de um mundo por parte, viu, gente Com certeza vai dar pra gente fazer mais de um mundo por parte Porque os mundos são curtinhos Porque basicamente é uma história de um mundo dividido em três personagens Então eles deixaram mais curto mesmo por isso Ó, monstros Esses são os Unversed São basicamente Heartless e Noboles São os inimigos primários aqui do jogo E na falta deles, tem esses aqui que são os Unversed Que surgiram aí absolutamente do nada Que a gente vai entender as origens depois Então, vários tipos diferentes Bem de boa O Terra Massacra Sem dó nem piedade aqui, ó Ó, você vê como o Terra é lento Mas ele é forte, velho Eu tô no nível 1 E o bicho já tá arregaçando HPs, velho Eu gosto do Terra porque Ele costuma ser bem agilizado nas lutas Por causa disso Opa, tem mais aqui Aí, detalhe O Terra, ele não tem Dodge Roll não, tá? Cada personagem tem uma habilidade diferente Inclusive aqui, ó Ele tem esse dash aqui Que não é nem perto de ser tão bom quanto o Dodge Roll Mas beleza Dei um finish já bonito Será que dá pra liberar isso aqui? Dá pra liberar Já libera um potionzinho aqui Vai se ferrar você Mano, câmera invertida Eu fico muito bugado, gente Vocês não fazem ideia Na verdade, vocês fazem Vocês estão vendo Eu vou mexer na câmera Que nem um imbecil, né? Pronto Foi-se Estranet É verdade A música de luta desse mundo É sensacional Tá vendo? Critical Impact Eu dei tantos golpes Que agora os comandos mudaram Tá vendo? A barra de comando agora é diferente E você não pode deixar eles vaziar Tá ligado? E se você ataca bastante Você dá um finisher ultra poderoso Que massacra todo mundo Que estiver pela frente, velho Então é por isso que é importante Vocês focarem bastante Em combar muito nesse jogo Tá lá, velho A música desse mundo normal Pra mim é uma das melhores músicas Do Kingdom Hearts, velho Tipo, a música normal desse mundo Além da de luta também Que é muito boa Mas a normal, cara É uma música misteriosa Muito boa, velho Eu gosto desses bichinhos Correndo pra Sussonic, velho Não, você não vai, rapaz Na verdade vai sim Porque agora eu vou pausar E vou mexer isso aqui Porque puta que pariu Pronto Obrigado, velho Dá até pra você inverter Os comandos aqui, ó Do comando de deck Mas aqui eu não inverto não Já vou pescar umas coisas Que estiverem aqui Acho que tem um baú por aqui, né Tem Cacete Eu tô apertando triângulo, velho Pra abrir o baú Ali em cima, ó Tá fechado Tá trancadinho lá, velho Então vambora Ainda tá tocando a música de luta Não sei por quê Beleza Vamos aqui no primeiro save Acho que é porque ainda não acalmou o clima, tá ligado? Balloon Sticker Esse aqui Cacete, para de apertar o triângulo Isso aqui funciona mais ou menos da forma que funcionam Os quebra-cabeças do Kingdom Hearts 2, tá? Só que aqui na verdade são adesivos Enfim, é bem bacana É bem suave Deixa eu completar Olha lá Nossa, essa música Essa música é muito foda, velho Puta que pariu Até arrepia, velho Domino encantado Vou até botar outro fone Por quê? Por quê? Por que bacon, velho? Que foda essa música, velho Olha a Malévola Estamos no mundo aí da Bela Adormecida Gente Que é o mundo da Malévola surgiu No caso, né? O que é isso? Por que você não está dormindo, garoto? A Flora pôs um feitiço para botar todo mundo para dormir O que é você? Ela está se apresentando como Malévola, né? E você deve recidivar a introdução Quem é você? Eu sou Terra O que você sabe sobre esses monstros? Os que atacaram-me O que você sabe sobre os monstros? Agora, por que eu daria uma ideia A criatura tão base O Terra é muito burro se ele confia nessa mulher, velho Confia só em gente que não tem que confiar Só você bater o olho e você fala Essa porra é mal, velho Estou procurando por alguém Já ouvi falar de um cara chamado Zerranort? Esse nome não é familiar para mim Ele veio de fora, como você? Oh, mas pera Eu me lembro de alguém saindo do castelo 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 O que ele estava fazendo lá? Eu não poderia dizer Eu só posso ser certeza que ele não era desse reino Eu só não sabia que ele não era desse reino Se você está curioso, vai ver o castelo por si só A entrada é passando da ponte Talvez ele tenha falado sobre aprisionar a luz A luz pode ter sido tantas coisas A luz pode ter sido tantas coisas Será que ele quer dizer a princesa Aurora? É uma das princesas da luz Que estão em perigo, de acordo com o Incid Que a gente precisa proteger É, gente, a história desse jogo aqui Não é difícil de você pegar Entenda assim Os mundos estão em perigo E precisamos salvá-los Disso que está acontecendo Criticar o Impact de novo Delícia Três idiotas precisam proteger um mundo Que está em perigo Basicamente Na verdade três não Porque o Ventus culpa atrás Seria dois Eu e a Aqua Mas aí o Ventus vai fazer cagadinha Inclusive o The Link É só você apertar para o lado aqui Lado direito, lado esquerdo Lado direito, lado esquerdo Lado direito Eu vou usar o do Ventus Porque o do Ventus tem um efeito Muito bom quando você upa ele Então eu já vou ficar tentando Focar em o pau Tá vendo, ó Aparece o ícone dele Aqui embaixo de mim É... As habilidades aqui embaixo São diferentes Até o finish é diferente E você pode ir usando, ó Vou usar um Aero aqui Tá vendo, ó Quick Blitz Beleza Vamos arregaçando aqui Ó, já estou upando Já estamos upando aqui, ó Ah não, velho Pra cá, mano A barra de The Link Ela vai diminuindo Mas se você ir derrotando inimigo Você vai poder Ir recarregando a parada Tá ligado Ah não Vocês são tão bostas Quanto o Heartless Pra fazer isso, velho Da hora ficar Entrando debaixo do chão, velho Vai se lascar Pronto, a Aero Maldito aqui Bem maldito Bem maldito Que nem eu Aê Hangar Crystal Esses itens Todos os itens que a gente pega Eles ajudam você A fazer comandos novos Basicamente Lembra que eu falei pra vocês Que dá pra você fundir vários comandos? Tipo, aí fazer um comando novo Então Isso tudo aqui é pra você Ter uma facilidade ainda maior Zero Gravity Sempre que aparecer uma chavezinha Do lado do que você pega em algum baú É um comando Quando aparecer, tipo, outra coisa No caso É um item, ó Tá vendo? É um item esse aqui Não é um comando Só tem Crystal Sempre que você sai de uma sala Você percebe que zera, né? Você corta o The Link Mas aí é só você dar uns cacete Que você já Já aumenta de novo Vamos continuar com Ventures aqui Porque eu quero essas estrelas, mano Eu quero Stars, mano Cara, eu quero muito Eu gosto de usar muito o The Link, tá ligado? Eu conheço algumas pessoas Que falaram que não usaram muito Mas Eu costumo usar pra caralho Aí, ó Já consegui uma estrela, ó Só você pegar Beleza Conseguimos uma aqui Haste, ó Olha este efeito colateral, velho O Terra, ele fica muito mais rápido Isso é, mano Olha isso, velho Olha pra você combar os inimigos A diferença, ó Esse é o efeito colateral Da primeira upada, velho Mano Isso aqui é muito melhor, velho Isso ajuda pra caralho Em todas as lutas Especialmente pra você estar com Terra Tá ligado? Porque tudo fica rápido pra caramba, velho Você deixa um Onk em todo mundo, ó Até no finish, ó Fica um pouquinho mais rápido, eu acho Vamos lá Beleza É muito delícia isso aqui, velho Adoro usar esse The Link Ó, já upamos, velho Já upamos, mano Eu prefiro A primeira coisa que você tem que fazer é isso, velho Porque o bagulho fica doido, mano Quero o pau do vento de novo Porque aí a gente já ganha mais um efeito colateral aqui Ah, mas eu não posso usar ainda Ih, caralho Mano Preciso do cura, do curaga, do coranha De tudo que vocês imaginam, velho Vem, filhote Aê, mano Xablau, velho Já vou usar mais um The Link aqui Pra acelerar o processo Porque isso aqui é full massacre Full massacre mode Peguei um Eater aqui Sai do chão Sai do chão que eu quero te matar, velho Oh, desgraça Achei que tinha dado mais uma estrela aqui Ah, tá Só você chegar aqui É, triângulo Isso mesmo, Gabriel Triângulo Valeu, Lertz Obrigado, meu querido Pela coca Tem uma sala trancada Vamos ver, então, o que já fez Você disse Salas abertas Olha só quem é Nossa querida Aurora A bela adormecida Que pessoa mais linda Isso parece tão familiar Seu coração está cheio de luz Nem um pouco de trevas Só o tipo de coração que eu preciso Pra quê? Imagine comigo o mais glorioso dos futuros Sete dos mais puros corações Todos cheios de luz Quando juntos eles têm o poder para controlar todos os mundos O que você quer dizer? Essa chave que você segura Keyblade, não é isso? É Ela está ligeira Essa é a única forma de obter corações Se você quer aprender mais Você precisa tirar o coração de Aurora E por que eu gostaria de fazer isso? Não é uma questão de porquê Mas de esperança No seu coração Tem a escuridão Só esperando para você despertá-la Eu não sei O que você está falando Talvez não Mas eu tenho poder Oh, dorme Eu posso acordar o que tem dentro de você Então você estará livre para ser quem você realmente é Eu ia falar Realmente é Lembre-se que as trevas estão em todos os corações Trevas é nosso inimigo Você precisa destruir Você precisa destruir Empurre as trevas para longe Não dê nem um pouco dela no seu coração É, parabéns Terra É, lascou-se Lascou-se E não foi pouco Meio cristalado Vou ter um ataque epilético aqui Pois é Olha só Somos pessoas do mal Adorei Mentira, é malévola, né? Pegou o coração da Aurora, minha gente Foda isso Para falar que tudo o que ele falou era verdade O que eu fiz? O que você fez? Simplesmente falei com as trevas que você guarda aí dentro Como eu posso fazer isso? Como eu pude fazer isso? Venn! Venn! Sim Agora eu sei que a chave é necessária para pegar corações Junte-se a mim Pegue mais seis corações de pura luz Então vamos controlar os mundos juntos e transar o dia inteiro O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu sou um cara da paz, não um tirante Ah, é um cara da paz, não um tirante Claro que é Já deu merda até Parabéns Para um cara da paz, você começou bem mal As travas no seu coração não podem ser presas por força ou força O meu trabalho aqui foi feito Como é o seu Tirano Tirano Não havia alguém que você precisava de chave? Espera! Os Inverse vão destruir o castelo, eu tenho que fazer alguma coisa Fizemos um delinque com a Malévola Sim, meus queridos Inclusive vilões Você pode fazer delinque com vilões também Tudo vai depender do jogo, velho Inclusive o da Malévola não é nada mal Vamos pegar um mapa aqui no baú do tesouro Cara, olha que visão linda E sim, aqui também dá para você olhar em primeira pessoa Mas não dá para você se mover em primeira pessoa Só olhar Olha que visão linda aqui do castelo Eu não quero ir para esse castelo Aurora aqui Eu acho que tem coisa aqui em cima Só ver o que tem de bom Sleep Ah, detalhe Toda hora que você usa um delinque Sua vida, ela recarrega totalmente Pegamos um ataque recipe Esses recipes que a gente vai ganhando Na hora que você vai fundir Na hora que você vai fundir comandos Auto Ability at Quart É... Toque Blitz Tá Sempre que você vai fundir um comando Quando você pega tipo recipes Normalmente mostra o que você vai fazer Tá vendo? Se eu juntar esses dois Eu vou fazer um Strike Raid E se eu colocar algum item junto Vai ter algum efeito colateral Tá ligado? Então Sempre fixante disso Temos o Jump, o Block e o Slide Aqui E o nosso Shot Lock é o Sonic Shadow Eu preciso de outro Shot Lock Ah, aqui ó Também ó Você pode comprar ou vender coisas aqui Tá? Que é bem mais Tipo Fácil de entender do que os outros Ó Potion Beleza A gente ainda não tem o Pure Ó Você pode ir separando aqui por itens Ataques Magia Friendship Movement Defesa Ou Reprisal Aí você deve estar se perguntando Por que eu compraria outro Block Se eu já tenho o Block? Porque se você pegar um Block E misturar com alguma outra coisa Você pode fazer um Block diferente Pode fazer um Block com efeitos colaterais Então você pode comprar quantos você quiser aqui Tem uma variedade muito grande de coisa pra você fazer aqui É muito bom isso Bom Eu vou rushar porque Enfim Tem mais coisas em perigo aqui E não são vocês que vão me atrapalhar agora Vamos lá Audient Chamber Vamos ver o que tem de bom aqui Acabe com o Unverse já Começou uma música de Sei lá o que Vai tá lá galera Temos o primeiro boss do game aí Que é um Uma roda de costura gigante E o Terra vai massacrar E o Terra vai massacrar E não vai ser pouco não, meu querido Porque o Terra Tem o Shotlock Delas Trevas, mano Opa, deixa eu chegar mais perto Sempre que você achar que vai dar ruim Entendi Você viu isso? O Terra foi atrás do bagulho que ele jogou Opa, fuck Terra Tá, vamos massacrar Já que você quer tanto quebrar essa merda Vamos quebrar essa merda Eu vou ficar atacando o máximo possível Porque quando eu tiver com a vida baixa É só eu usar um D-Link E deixar um oco nele Já deu umas bolinhas de HP Já tá ótimo É, caralho Vai, vem cá Não Ai, desgraceira Opa, opa Ventus, Ventus Vai Ih, caralho Não tem o D-Link Tomei no cu Agora tomei no cu E não foi pouco não, velho Vamos usar esse Shotlock Pra ver se eu pelo menos derrubo ele É, deu ruim, gente Deu ruim Deu muito ruim Eu achava que eu estava com o D-Link cheio, velho Me fudi, cara É, me fudi Começando bem Odeio não ter o cura dessa bosta Então agora tem duas opções Continue ou Retry Se você for no Continue Você volta numa sala atrás Agora o D-Link tá cheio? Como assim? Ué? Tá bom, então, né? Beleza Vou aceitar isso Se você for no Retry Você volta direto no boss, tá? Só pra vocês saberem Cara, o D-Link do Ventus arregaça É porque eu nem me toquei Que eu não tinha, velho Nem me toquei, cara Mas tudo bem Vamos lá Vamos tentar arregaçar agora Vou ter que pegar a mania De usar mais o Block, velho Não sou muito de usar Block Aí, ó Tá vendo? Já foi, velho Quando eu for ver, já foi Beleza Vamos com um começo bom aqui Slide and Dash Quick Bleach Finish Caralho Stun Edge Ih, cara Essa bosta aí Ah, não Achei que ele ia sair pulando Pra cima da gente Ah, ele virou um cavalo Ele virou um cavalo Usar um Block aqui Beleza Aqui é importante você usar Block, velho Eu preciso pegar essa mania, inclusive Porque eu não tô nem usando Solong, velho Solong Solong Solongo A tradução Vai Bloquei o Cavalão Bloquei o Cavalão Oh, filha da puta Tá lá É, o Terra quando você pega de jeito Ele arregaça Eu não sei por que que agora eu passei Mesmo sem o The Link Mas beleza, passando Vou aceitar isso Porque o Terra é muito forte Se você pega de jeito Já era, rapaz Tá pedindo desculpa por ter tirado o coração da Aurora Por que o Mestre Zé Hanoort Imprisonaria a luz A prisionaria, né Os corações mais puros de luz Eles têm a resposta Sete corações puros Corações puros Todos sem nenhumas trevas Pode demorar num tempo Aí a Malévola já fez o seu plano maligno, né Pegamos uma Keyblade Fire Stars É... Tem um equilíbrio em força mágica E sim, galera Já fechamos um mundo Falei pra vocês que era bem mais rápido, velho Vamos pro próximo então, rapaz Liberamos mais dois mundos aqui, ó Eu vou começar Indo neste daqui Inclusive tem até um caminhozinho Se você só segurar o botão Você pode ir tipo de acordo com a linha aqui É bem bonitinha Ou se você só segurar o X, ó Só tô segurando o X, ó Tá vendo? E vai embora, mano Ah, deixa eu mostrar a mira de arena pra vocês Aproveitar que a gente já tá aqui Vamos visitar esse mundo Todos os três personagens têm acesso a essa mira de arena O que que ela é? Ela é basicamente o Olympus Coliseu Só que com mais coisa Aí tem coisa que você pode pegar Farmar dinheiro dentro daqui da mira de arena Você pode comprar coisas aqui E você pode lutar em várias batalhas Várias arenas Vários inimigos Vários chefes Você pode refazer minigames do jogo aqui Você pode fazer tudo Totalmente opcional Dá até pra você colorir o personagem, ó A armadura dele, ó Colocar uma armadura bem bonita aqui, ó Não, vou transformar ele no Sonic ter rede rola Aí vai ser bom Vamos deixar ele como Sonic aqui, ó Like a motherfucking Sonic E eu acho que não dá pra você trocar a cor de novo, viu? Não que eu saiba Eu não sei se tem como trocar a cor, mas enfim Esse aqui é o Telesportador Aqui tem os Muglas aqui, ó Os Olimaros, ó Medalhas Aqui dentro da arena Você ganha medalhas E é com isso que você vai ganhar E... No caso Adquirir esses itens aqui, ó Tá vendo, ó Você quer 180 medalhas 320 medalhas Enfim Tem uma variedade muito grande de itens aqui Inclusive Shot Logs Você vai liberando alguns Conforme você vai batalhando Login aqui, ó Arena Mode e Command Board Deixa eu já mostrar o Command Board pra vocês Ó Você libera várias Como é que eu posso chamar isso? Você libera vários Vários campos Do Command Board O que é o Command Board? Aqui eu vou definir um número aleatório Até porque eu não vou jogar até o final Vou definir o menor número possível E dois jogadores Vamos jogar Sempre que você estabelece algo no computador Você tem que vir aqui pro meio E começar Vou mostrar pra vocês aqui, ó Beleza, TG Manda bala aí, meu querido Manda bala, velho Ó Land of Departure É o Mario Party É o Mario Party Que você vai jogar Você vai rolar as mãos Você pode usar itens De acordo com as cartas Que você tem em mão É um pouco complicado Eu sei que parece meio complicado De entender Mas não é O esquema é você fazer o seguinte Sempre ver o que que tá na sua mão E Two dice Three dice Usa tudo o que for na sua vantagem Aqui do lado Fala tipo O efeito colateral De cada um deles Você vai usando as cartas Vai progredindo Seu objetivo é fazer A quantidade fixa de pontos Que seria os GPs E voltar pra fechadura Aqui, eu vou mostrar pra vocês Quer ver Vamos correr pra cá É o Mario Party É o Mario fucking Party Tá ligado Peguei O esquema que eu costumo fazer aqui É ir pra todos os checkpoints Tem quatro checkpoints aqui Tem o amarelo O vermelho O azul E o verde Você vai pros quatro E depois você volta Pra fechadura inicial Que você vai ganhar Uma porrada de pontos E eu sempre costumo Fazer esse trajeto Pra ganhar Tá ligado Se você cair Nesses lugares Aí da merda Tá ligado E é isso Aí depois vai ser O outro jogador Que vai jogar Eu não vou jogar Uma partida Completa Porque As partidas Podem acabar sendo Bem demoradas Então Enfim Isso aqui vai ser Bem chato Então você vem aqui No options Endgame Você pode até Tirar um descanso Take a break Pode até tirar um descanso Aqui pra você Tá ligado Tá bom Vamos acabar o jogo Porque eu não quero saber Vamos ver se Vamos aqui então Usar o teletransportador Vamos usar o save Inclusive eu vou fazer Um save aqui Porque Porque sim Porque eu vou fazer um save Vou fazer um new data Aqui porque É Porque sim Beleza Save aqui com terra Já vou manter ele No memory card É muito importante Que vocês não Façam vários saves Um em cima do outro Tipo com Personagens diferentes Não vocês apagam O save de outros personagens E aí vai cagar no pau Tá ligado Bom Mostrado isso Agora vamos para o próximo mundo Tudo isso que acabei de mostrar Na mirage arena Do command board Tudo opcional Você não precisa fazer nada Se você não quiser Mas pra platinar Você vai ter que fazer E vai demorar Mas vai demorar pra caralho Eu falo isso como alguém Que já platinou o jogo Demorou pra porra Agora Aí tem a Rainha Mar Gente Eu tenho medo Dessa porra Dessa máscara Até hoje Espelho 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 Meu Existe alguém Mais linda Do que eu História do filme Branca de Neve Branca de Neve Os Sete Anões Todo mundo conhece Tá lá Um espelho que sabe e vê tudo Qual é a dessa O boss desse mundo É muito brisado É muito brisado O que o Mestre Xehanort O que se o Mestre Xehanort Estiver aqui Quem está lá Quem está aí Meu nome é Terra A Rainha que é mais é que se foda Ela não tem nada a ver com planos malignos Ela só quer o dela E acabou Tem uma tarefa pra você Se você conseguir Eu pergunto pro Espelho Onde está esse Mestre Xehanort O Espelho sabe e vê tudo Tem que fazer um trabalhinho pra ela Pra ela falar pra gente isso Olha o que ela vai pedir Pois é Faremos o papel do caçador aqui É Mate a Branca de Neve Arranque o coração dela E coloque na caixinha O Gore Pesado Para o primeiro filme da Disney De desenho É mais pesado do que vocês lembram Essa vaca queria arrancar o coração da outra Tudo bem que aqui no Kingdom Hearts É algo mais Mas lá Era na facada mesmo Você está doido Minha radiança é toda a luz Que esse reino precisa Onde eu posso encontrar ela? Fora do castelo Fora do castelo Tem um campo de flores Você está dispensado Vá lá e procure ela por lá O coração de luz Essa Branca de Neve é minha melhor chance agora Talvez ela me levará mais próximo do Mestre Xehanort Mas o que se eu... Não Não vou deixar isso acontecer Rapaz Tá lá galera O mundo da Branca de Neve Dwarfs Woodlands A Floresta dos Anões Muito top Eu gosto desse mundo Acho legal ele Bom Vamos lá então Você pode até interagir com os personagens Assim como no 2 também A Rainha Má no caso Vamos falar com o espelho Droga Sumiu Sumiu! Ah Trocar aqui Blade já Itens Equipe Fair Stars Ele não é tão bom de força É Se bem que isso aqui não é muito bom não Beleza Ah liberamos mais um espaço aqui no deck Então a gente pode colocar outra coisa Eu vou colocar aqui Um Blizzard Põe um Blizzard mesmo Marte Comand Não vou fazer nada por enquanto Beleza Vamos com essa aqui Blade colorida aqui Porque eu gosto da Banda Restart Foda-se Ah Beleza Tem mais Ah inclusive Chega mais Vamos acelerar o processo aqui Processual Olha lá Já upei de novo Tá lá mano Beleza Ah Agora olha o finisher Como é que fica Olha esse finisher maldito Eu peguei outra Nossa Onde que foi essa estrela mano Eu peguei outra Só com a porra do finisher Viado Agora deixa eu reverter Você pode parar Qualquer momento que você quiser Tá Vou reverter aqui E vou usar Outro Vou usar o da Malévola Porque o dela é bom Olha que da hora Aparece a foto dela E a barra de comando muda Ah e agora você tem Fogo Binding Strike Blackout E você tem o Sleep Aqui ó Todos os poderes que Combinam com a Malévola Tá ligado Então isso que é legal Você tem um deck de comando Que combina com o personagem Olha esse finisher aqui Esse finisher aqui é exclusivo dela Ó Tá vendo É vai bater na sua mãe Aquela Vagaranha Prime Strike Blackout Beleza Maravilha Ó esse aqui ó Vou quebrar no azul Pra pegar umas coisinhas Ah Cuidado com esses baús grandes Porque tem alguns deles Que vão te sacanear Sim Tem uns baús em todos os mundos aí Que são bem sacanas Com essa merda aqui Na verdade são inimigos escondidos Valeu aí Luiz Obrigado pela Pela coca Meu querido Vou pegar bastante money aqui Porque daqui a pouco Vou comprar umas paradinhas Pra mim Aqui em cima Opa Só subir velho Aí caralho Tá Aqui eu sei que é um inimigo falso Então não vou abrir Porque eu sempre caía nessa bosta Eu voltei nesse mundo Umas três ou quatro vezes Separadas E eu caí nas quatro Então agora eu não esqueço mais Vamos Droga Não peguei nada aqui Eita Usei o finisher Sem querer mano Não tem inimigo não cara Ah tem um Tem um aqui É Não deu pra usar Droga Beleza Esse aqui eu vou quebrar Porque eu preciso disso Vou tentar manter a malévia O máximo possível aqui Pra ver se eu consigo Upar mais É bom vocês uparem Nesse início de jogo Porque depois o bicho pega Depois o bicho pega pra caramba Nossa Trouxa Pode aí mano Beleza Vou seguir em frente aqui Nossa Essa porra explode Quando eu ando no vermelho Cara Esqueci Todo mundo Que tesão Valeu lá Muito obrigado Cara Esses boards aqui São muito chatos Na verdade Não esses Eu achava que Esses você não podia Atacar pela frente Mas você pode sim Tem mais mapa pra você Eu acho que você tem que Liberar aqui Não é isso Liberar uma portinha aqui Ah não Não é essa não É outra porta É aquela Tem um tempinho ali em cima Pra você atravessar Pô desgraceira É Adeus pra você mano Cara Preciso ficar mais OP do que eu já sou Beleza Liberei um potion Uma maravilha Ok Então Estranet Já vou liberar isso aqui Ah é muito útil Quando você aprende Olha lá Diamond Dust Só porque eu usei um Blizzard No meio do combo Eu liberei isso aqui Diamond Dust Inclusive é uma fase Do Sonic 3D Blast Um dos meus jogos favoritos Fica a dica aí Olha que da hora Essa aqui Ih cara Eu vou perder o trem Vou perder o trem Vou perder o trem Foda-se Passei Eu tiro passado Aqui qualquer outra coisa O finisher disso aqui Eu lembro que é bom Eu lembro que o finisher Disso aqui É uma delícia Diamond Dust Chablau Chablau Perfeito Sempre bom você usar Esses comandos aqui Sempre que você conseguir Sinta o dedo No X E acabou Nossa tem um esqueleto aqui Tem uma pessoa morta Que agradável Block Recipe Maravilha Depois eu quero fazer Um Renewal Block Que é o melhor block De todos Que é um block Que toda vez que você Bloqueia um ataque Você recupera um pouco Do seu HP É muito bom O Renewal Block Acho que aí você tem que Misturar o block Com o Curaga Ou com cura Se eu não me engano Sei lá Beleza Melhorei minha mágica Critical Impact Pra deixar um oco aqui Preciso do High Jump Também Ok Saímos aqui Beleza Potion Aqui tem um campo Bem vazio Mas Bem bonitinho De se admirar Ok Tem mais um baú aqui Deve ser o mapa O mapa O mapa O mapa O mapa Bora Um block Com o Ezuna Também É uma boa Também É uma boa Combinação É mais fácil Do que misturar Com o Curaga Olha lá Branca de Neve Coisa fofa Vocês sabiam Que a Branca de Neve Tinha 14 ou 15 anos Pois é Eu também não sabia Rapaz Olá Quem é você? Não está me enganado? Eu devo estar? É verdade Então O seu coração é pura luz Ela é a pessoa Tem alguma coisa que importa? Tem algum problema? O nome Zéhanort Quer dizer algo a você? O nome Zéhanort Não acredito que eu nunca ouvi esse nome Acho que eu nunca ouvi esse nome Vixe Unversed Unversed Ei, espere! Não vá lá alone Outro meu caminho Agora vocês sabem o que acontece depois O legal é que a conclusão Dos mundos Vão se desenvolvendo Conforme a gente vai jogando Com outros personagens Então a gente vai ver Depois a continuação Dessa parada Mas vocês lembram da cena Que ela vai pra floresta Corre de medo Cadê o The Link do Ventus? Eu quero Porque eu quero acabar Com essa luta louca Xablau 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 Isso Vai pra Marte lá e volta Dá um Dá um oi lá pro O Zid por mim Beleza? Isso Que delícia Que delícia Mais um Air Drive Pra você aí É muito satisfatório Isso É muito satisfatório Peguei mais uma estrela Inclusive O bom é que assim Eu não posso mais upar Então as estrelas Não importam mais Mas sempre que você Pega uma estrela Seu delinque Sobe no máximo Novamente Então isso é ótimo Maravilha Blitz Ah é Os comandos Também ficam bem melhores Agora eu tenho blitz Strike Raid Opa Eita cacete Nossa senhora Fodeu Fodeu Eu vou ter que Cheitar um pouco Porque Porque sim Ai caralho Ai xablau 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 Total Full xablau É sim Como eu upei O meu shotlock Agora eu tive esse comando Final adicional Tá ligado Mano como o Kuraga Faz a porra da falta Nessas horas Viu Quer ver Delinque Pronto Minha vida voltou Truquezinho Pra vocês Isso vai salvar vidas Muitas vezes Muitas vezes Especialmente minha Que tomo no cu Pra caralho Obtemos Air Slide Ótima habilidade Beleza Eu não posso chamar de habilidade Eu tenho que chamar de Action Command Porque habilidade é outra coisa Nesse jogo Perdi ela Droga Diz que não sabe nada Sobre o Mestre Zanord Só me deixa Mais uma opção O espelho Lá no castelo Bom Eu já vou equipar Esse Air Slide Porque ele é muito bom Especialmente quando ele fica Opa Não Esse aqui não Esse aqui também não Isso Esse aqui Obrigado Air Slide Você equipa aqui no slot vazio Tá Esses slots que tem ali embaixo Tipo São normalmente coisas ligadas Por exemplo Aqui você põe uma habilidade Que é ligada ao bloco Tá ligado Complemento Digamos assim Complemento Acho que é o melhor Melhor termo pra isso E eu preciso Do Cury Cury Cura 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 Será que eu já liberei o Cury Pelo menos Liberou o Cury Tá bom Deixa eu ver Aqui Liberei Dá pra comprar Já dois Aqui Beleza Já comprei dois Já vou substituir Aqui na parada Cury Stunhead Eu mal uso Lá esse aqui mesmo Beleza Porque Aí eu vou upando O Cury E aí depois eu pego E misturo Pra fazer um Cura E sempre que você libera Presta atenção Sempre que você Funde um comando aqui E libera ele aqui Você também pode Comprá-lo depois À vontade Então É bem bom Vocês liberarem Os comandos bons Logo Porque aí Quando vocês quiserem Vocês podem ir lá Na loja e comprar Então Farmem Deneiro E itens pra isso Sonic Shadow Já upei mais uma vez Deixa eu ver como é que é Ó Você percebe que aparece Bem mais mira E ele fica no máximo Com mais rapidez Tá ligado Opa 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 Maravilha Agora isso aqui Tá uma delícia O Shot Lock Tá arregaçante Vai ser arrombado Pega ele Boa Vai ficar Pelo menos Pelo menos o scan Já vem pra gente Desde o começo A gente não precisa Ficar farmando Porra de scan Eu jogo direto Pro boss aqui Matando só esses inimigos Opa Deixa que o impact Vai ser satisfatório Matar todo mundo Já que você insiste O jogo Então a gente mata Todo mundo aqui Que não tem problema Ó Tem um finisher guardado Pra usar em alguém Aqui ó Ó Não usa o finisher Sem ninguém Espero ter uma galera Aí você usa Tá vendo Senão você vai desperdiçar Porra do finisher Caramba Aí não vai ser legal Slide dash Aqui pra você Aqui em você Eu vou usar um Quick Blitz Pronto Tá lá Agora vou embora Porque eu já matei Inimigo demais Já upei bem Aqui nesse mundo Dá pra ir embora E sim Já estamos no final do mundo E vai ser bem tranquilo Da gente pegar E vazar do bagulho Vamos lá Olha esse boss Esse boss é bizarro Como se puder Você voltar aqui Você foda Você fala que você é radiante Mas eu só vejo Sombra de inveja Você vai pagar por tanta insolência Você vai pagar por tanta insolência É rapaz Consuma esse tolo De uma vez por todas Isso aqui é bizarro Isso aqui é ponto EZ Lende Tá ligado Mas vamos ver Isso eu não posso fazer Eu não tenho poderes Para fazer isso Você ousa Rapaz Sim Sim Ela fez isso Ela tacou o veneno Da maçã Ela tacou o veneno No espelho O espelho pegou E comeu a gente É Vamos comidos Tá lá galera O boss desse mundo É literalmente O espelho mágico Essa máscara Bonita É muito legal Esse boss É muito foda Esse chef Parece a máscara Do máscara Inclusive vou até pegar Eu vou pegar Mano Será que a máscara Do máscara Tá fácil Aqui Mano Essa máscara Cara Deixa eu ver Se a máscara Do máscara Tá fácil Não tá fácil Vamos lá Pra pegar a bagaça Foda-se então Mano É muito da hora Esse boss Aqui você tem que Mirar Na única máscara Que tá sorrindo Esse sorrisinho Bizarro Aí pra caralho Aí você vem E comba A máscara sorrindo Aí quando ela cair no chão Você vem aqui Deixa um oco Dá um finish aqui Pra não perder o costume Aí acho que agora Vai aparecer um monte Ou não Não, não aparece Ela vem Eita porra Essa desgraça Vai Ó Isso aqui é bizarro Mano Só sai correndo E quando você vê Uma máscara sorrindo Dos lados Você ataca A desgraçada É muito da hora Isso Porque é um puzzle Dentro do boss Tá ligado Aqui ó Já achei a máscara sorrindo Eu tenho um pouco De medo desse boss Eu tenho um pouco De medo real Desse boss É porque ele é Meio perturbador Essa máscara É muito feia E é um boss No jogo Isso é muito criativo Opa Vou foder com você Tchau Tá lá Caraca Maluco Tem umas coisas boas Firestorm Ótimo Shotlock Não Shotlock não Isso não é shotlock Isso é Comando Barra de comando Magavilha Nem te conto Filha Agora você vai perguntar O espelho Cadê o mestre Zéhanort Cadê o mestre Zéhanort Agora vai dar as respostas Ok Conseguimos o que queríamos Só A gente só chegou Pra bater na máscara E ir embora Treasure Trove Ok Que blade bonita Por sinal Que blade dos sete anões E tá lá galera Mais um mundo completo Tá vendo Os mundos são muito curtinhos Aqui O bom é que até Deu pra mostrar Um pouco do Mirjarina E os minigames Então os próximos Vão ficar mais curtos ainda Então Próxima parte Vamos para Castle of Dreams E mais alguns mundos Que eu não sei qual é Mas enfim Bora lá Tchau Obrigado.